Música Senhor, neste momento em tua presença Nesta hora, minha alma canta, se alegra, te adora Por saber, Senhor, que comigo está Senhor, embora as lutas muitas vezes tentam me calar E o inimigo diz, não adianta, ninguém vai escutar Ainda assim eu creio que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Ainda que a guerra se levante E num só instante, como o Jô, eu me confronte Com o mundo inteiro, sobre mim Mesmo assim, meu Deus Direi pra sempre, por toda a vida Tu és a paz, tu és a luz, tu és guarida És o alento que me dá forças pra lutar Senhor, decepções, desilusões Querem me desanimar Minha alma chore por socorro E implora ao Deus Altíssimo que comigo está Mas sei que dos meus olhos, toda lágrima Ele enxugará E para sempre, lá na glória Eu vou contemplar Todos num só coro Cantando que tu és fiel Fiel Tu és fiel, Senhor Ainda que a guerra se levante E num só instante, como o Jô, eu me confronte Com o mundo inteiro, sobre mim Desmora Mesmo assim, meu Deus Direi pra sempre, por toda a vida Tu és a paz, tu és a luz, tu és guarida És o alento que me dá forças pra lutar Tu és fiel, Senhor Ainda que a guerra se levante E num só instante, como o Jô, eu me confronte Com o mundo inteiro, sobre mim Desmoronar Mesmo assim, meu Deus Direi pra sempre, por toda a vida Tu és a paz, tu és a luz, tu és guarida És o alento que me dá forças pra lutar Tu és a paz, tu és a luz, tu és guarida És o alento que me dá forças pra lutar És o alento que me dá forças pra lutar És o alento que me dá forças pra lutar És o alento que me dá forças pra lutar És o alento que me dá forças pra lutar Mesa Núcle Olá